Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar minhas novas tatuagens Eu já marquei com o tatuador e eu vou contar um pouquinho pra vocês aonde vai ser E um pouquinho de como surgiu essa ideia Surgiu uma febre de tatuagens de símbolos E aí eu sempre fiquei com vontade de também ter esse tipo de tatuagem Mas eu nunca achava o símbolo correto Eu nunca achava o estilo de tatuagem que se adequava ao meu gosto Então recentemente eu encontrei os símbolos perfeitos Os símbolos que eu simplesmente apaixonei E o estilo de tatuagem também assim que me encantou muito E eu já marquei com o tatuador Daqui a poucas horas eu já vou estar lá no estúdio Vou colocar tudo nesse vídeo aqui pra vocês verem como que foi Pra falar pra vocês aonde que eu vou fazer as tatuagens São nos dedos Eu decidi fazer uma tatuagem cada dedo desse, dessa mão esquerda Onde eu já tenho essa daqui da mão Eu acho que vai complementar ela Vai ficar bem bacana Eu tô muito ansioso, eu tô muito feliz também Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer É essa tatuagem nos dedos E assim, eu já tenho outras tatuagens Tem essa aqui no braço Tem essa outra aqui nesse outro braço E tem uma na perna e tem essa na mão Eu não vou mostrar os desenhos e nem falar agora Eu vou deixar pra mostrar aos poucos no decorrer do vídeo E no final Eu vou deixar pra mostrar aos poucos no decorrer do vídeo Eu vou deixar pra mostrar aos poucos no decorrer do vídeo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí galera, acabei de chegar aqui em casa, acabei de fazer as tatuagens. Não deu pra filmar muita coisa por duas razões. Uma porque o processo foi muito rápido. Em meia hora já tava tudo pronto, já tava faltando. E o outro fator que não deu pra filmar demais é porque, como vocês viram aí no vídeo, eu tive que apoiar minha mão em cima de uma garrafa, alguma coisa assim, justamente pros dedos ficarem mais esticados. E isso atrapalhou eu filmar, porque eu tinha que concentrar bastante pra eu não poder mexer a minha mão. Então, como no dedo também é uma região sensível, assim que ele começava a tatuar, eu sempre tinha uma reação instantânea de querer puxar a mão. Então, você tem que se concentrar ao máximo e não pode mexer pra justamente não ter esse impulso que é algo assim, do nosso corpo mesmo. E eu vou mostrar pra vocês agora quais foram esses desenhos. É um elefante. A segunda é um barco. A terceira é um leão. A quarta é um coração. E a outra é uma lâmpada. Esses símbolos pra mim fizeram muito significado na minha vida pessoal e eu quis muito representar eles nessas tatuagens. E demorou um tempo até eu chegar nesse artista. Esse artista chama Mogange, indiano, e atualmente ele vive em Berlim. Ele é super famoso por ter esse estilo de tatuagem, de obra, de desenho, onde ele começa um desenho com traço e esse desenho é terminado com o mesmo traço. Ele faz desenhos com linhas contínuas. Escolhi esses cinco símbolos dele que fez mais sentido e mais significado pra mim e resolvi tatuar. Vou deixar aqui no box, aqui na descrição do vídeo, o endereço, o Instagram também do tatuador. Foi um tatuador novo, mas o estúdio eu sempre tatuei lá. E referente à dor, foi uma dorzinha assim chata, mas foi muito rápido. E cada hora que ele tatuava algum dedo diferente, tinha uma dor diferente. Relativo, né? Às vezes você pode ir lá tatuar e você não vai sentir nada, você vai falar, pô, foi super de boa, outras pessoas vai chorar de dor. Fiquei muito satisfeito. E foi muito bom filmar, mostrar um pouquinho de como é essa parte aí de tatuagem. Pra quem nunca fez, quem tem curiosidade também. E pra quem já tem tatuagem também, sei lá, é sempre interessante ver esse tipo de trabalho e tal. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.